alô alô fala Brasil está no ar mais um Palavras ao Léo seu programa diário de todas as noites comigo Zé Leonardo seu cronista preferido pois é cada um tem um cronista que merece talvez você meu amigo minha amiga mereça a mim esta é a sua sina minha é justamente fazer essa coluna de segunda sexta para tentar explicar o que que é esse Brasil esse mundo né em todas as suas dimensões seja na política na economia na arte na cultura na sociedade e até mesmo na guerra e no terror pois é mais um dia aonde iremos falar sobre o conflito eh Israel Palestina que eh vem escalando a cada dia né sua a sua letalidade vem escalando a cada dia e que teve assim dois momentos até agora né fiz esse dois momentos assim assim trágicos trágicos né terríveis trágicos do ponto de vista humano do ponto de vista civilizacional de qualquer ponto de vista que você queira eh utilizar né então você teve o primeiro dia eh que foi lá o atentado do Hamas né invasão do Hamas ao território ah israelense na a a obviamente um atentado terrorista com certeza com certeza que vitimou em mil quatrocentos israelenses ah dentro de um contexto que já é o perpétua de setenta e cinco anos uma invasão né e ocupação colonial no território palestino mas não deixa de ser um atentado bárbaro cruel né é que vitimou mil quatrocentos israelenses né a muitos deles civis muitos deles civis e você teve hoje dia dezessete de outubro de dois mil e vinte e três aonde eh um dia em que né uma um hospital onde feridos obviamente doentes feridos nesse conflito doentes em si pessoas que não representavam perigo nenhum para ninguém há muitos aqui inclusive provavelmente é é em estado né crítico né de saúde devido ao conflito devido para as próprias condições de gás então muitas muitas crianças ali naquele naquele hospital e esse hospital foi bombardeado né é é já é um atentado também terrorista né é que foi bombardeado pelas forças de defesa de jael pelo exército e o jaelense né é um atentado também terrorista diga-se de passagem que vitimou civis e a maioria muitas crianças posso dizer que quer ser a maioria né mas grande parte delas crianças e é é dentro de um de um contexto de um conflito que vai se agravando a cada dia mais vai tornando as perspectivas eh de solução cada vez mais tenebrosas e cuja as suas consequências para o mundo ainda eh são imprevisíveis visto que outros atores ah ameaçam intervir no conflito a começar o próprio dos Estados Unidos os Estados Unidos os próprios Estados Unidos amanhã eh Joe Biden deveria desembarcar em Israel para dar uma averiguada na na situação e quando eu falo dar uma averiguada na situação é justamente comandar né de lá as ações do Estado de Israel porque hoje Israel conta com o governo um governo fantoche né um governo né a responsável que é responsabilizado pela 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 população pelo que aconteceu no dia sete de outubro é um governo que é hoje muito impopular apesar de ter alcançado uma coesão com as outras forças políticas mas né uma frágil coalizão né nesse momento de guerra e que não durará muito tempo eh a sociedade inclusive já nem se começa a se mobilizar pedindo eh a volta dos reféns e o problema é que a volta dos reféns em são em vivos eh só se dará pelo menos a maioria deles mediante troca de prisioneiros dos reféns pelos prisioneiros palestinos que na verdade é a da reivindicação dos ramais né nesse momento ou seja os reféns pelos prisioneiros palestinos eles reivindicam aí a libertação dos civis com a soltura das prisioneiras das mulheres são prisioneiras aí Israel e a libertação dos militares pela 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 soltura dos prisioneiros masculinos e dentro desse e dentro dessas prisões tem criança também eh 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 detira tem criança também presa às vezes por ter atacado né uma pedra e um soldado israelense isso tudo já já basta pra tipificá-lo segundo né o exército israelense ali israelense como terrorista pois é o ódio que vai se se retroalimentando então não existe outra possibilidade desses reféns voltarem pra casa vivos né é pelo menos na sua maioria que não seja através da troca reféns pelos prisioneiros e se não for assim a maioria dos reféns vai morrer ou seja seja porque o ramais vai matá-los ou seja porque eles serão vítimas ah 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 da 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 própria das próprias bombas israelenses das próprias balas israelenses que vão comer solta em Gaza e não vão poupar os reféns você pode ter certeza né então essa pressão que a sociedade israelense tá começando a fazer sobre o governo também pode ser um fator que pese na na negociação mas isso tudo a gente não sabe o que nós sabemos é que hoje há um há um uma um bombardeio uma crise humanitária Gaza houve um um atentado ah também cruel no território israelense depois de várias provocações do do estado israelense contra os palestinos na Cisjordânia diga-se passagem a mas houve essa essa esse atentado a as forças israelenses se organizam hoje para uma ofensiva terrestre o que vai acontecer mais dia ou menos dia só que ao acontecer não se tem né já é algo não tem a certeza que poderá vencer poderá alcançar o seu objetivo né e qual é ele segundo o Jael é acabar com Ramaz não sei se é possível né é pelo menos não é possível sem um banho de sangue assim impensável na faixa de Gaza e isso tem custo político porque olha só pessoal e no dia sete de outubro a opinião pública estava toda do lado israelense mundial e começou a mudar a partir do momento que o Jael começou a bombardear Gaza as questões humanitárias foram aparecendo as pessoas ficando sem energia elétrica sem combustível sem comida né né relatos que vão chegando e as pessoas começam a e a pensa poxa calma aí todo mundo ali é terrorista e agora com esse último atentado terrorista Jael nega Jael tá colocando culpa na jihad ilâmica mas isso é narrativa e se a narrativa que lhe convém a com esse último atentado a opinião pública né é vai começar a atender inclusive mais para o lado palestino bom então Jael enfrenta hoje um dilema muito grande vai viver uma pressão interna para que traga os referentes de volta são os salvos isso só será possível a partir da negociação com Hamas isso significa reconhecer o Hamas como interlocutor isso é um problema para Jael dois você vai ter na presença ostensiva ali dos Estados Unidos ditando que Jael vai ter que fazer inclusive ditando se eles vão ter que negociar ou não hein o caminho que os Estados Unidos possa escolher se ele pode até ser o caminho de negociação ninguém sabe né o que que os próprios americanos estão os estadunidenses né os estados diantes e estão estão pensando da resolução do problema é interessante que aquilo ali né se transforme no conflito maior é interessante isso para os interesses americanos sei e você tem a própria resistência em Gaza que será algo sem precedente hoje ouvir um comunicado do Hezbollah dizendo que amanhã será um dia de raiva sem precedente contra Jael pois é é possível que isso aconteça porque vivemos um momento de raiva sem precedente né é aliás até esqueci de botar o título da coluna aí é justamente esse raiva sem precedente nós vemos um momento de raiva de ódio muito ser precedente no mundo no mundo e que justamente essa questão o árabe árabe e Jaelo palestiniano Jael palestina né é um ponto crucial para sabermos para onde o mundo irá marchar o mundo pode marchar para o momento de maior união maior coesão e não é o que tá sendo posto mas o mundo pode marchar também e é isso que é que nos inquieta para o momento de raiva e guerras sem precedentes o conflito na Ucrânia ficou escuscado por esse aí que pode ficar escuscado por conflitos bem maiores esse é o nosso receio e tendo dito isto meus amigos e minhas amigas entrego esse abacaxi em vossas mãos para que vocês possam descascar descascar deglutir e digerir e até amanhã se ainda eu ver mundo tchau 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 Tchau